Vocês com esse poder de síntese extraordinário, que é o único que não tenho aqui sou eu, então vai. Diversos bolsonaristas criticaram o Datafolha nas redes sociais, principalmente os mais fanáticos. O filho 01 do presidente, o senador Flávio, por exemplo, diz que a pesquisa está errada e que o ex-presidiário, em referência ao ex-presidente Lula, tem 99% das intenções de voto de quem trabalha no Datafolha. Já o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, ironizou o Instituto, assim como outros parlamentares bolsonaristas, só que por trás da ironia, tem muito governista preocupado, eles argumentam que é preciso focar na economia, explicando as causas da inflação alta em uma estratégia maciça de comunicação. É, não, olha, atacar o Instituto de Pesquisa quando você está atrás, é comum isso, costuma muito acontecer. E se ignora, claro, de fato, a pesquisa pega um momento ali, pode mudar, pode mudar, depende. Agora, você vai continuar a fazer discurso golpista? O Bolsonaro está fazendo discurso golpista, tratei isso hoje de manhã no blog, na minha coluna UOL. Esse discurso golpista está adiantando alguma coisa? Fala do Lira 21, depois a gente volta. O que o Lira falou? O Lira comentou a Datafolha, ele disse o seguinte, Reinaldo, aspas, por presidente da Câmara, Quando os dois candidatos fazem gestos às suas aulas mais radicais, eles perdem espaço, falando sobre Lula e Bolsonaro. Toda vez que o presidente Bolsonaro fala mais na linha dos mais radicais da direita, isso pode influir. Os brasileiros que querem previsibilidade e que vão escolher o que cada um representa, é que vão escolher o que cada um representa. Com a polarização nesse nível no Brasil, os que ficam ao centro, que são 33, 34% dos eleitores, eles é que vão decidir o que cada um representa. Então, fala aí com o seu candidato, bicho. Né? Fala com o seu candidato. Agora, pode fazer também como o Fábio faria, fazer um pouco de graça, porque esse era lulista, radical, de um mista, e agora virou bolsonarista radical também. Aí ele resolveu fazer uma graça, pegou super bem, vai. O ministro das Comunicações fez piadinha com o Datafolha e acabou se dando mal. Abriu uma enquete no Twitter perguntando se as pessoas acreditavam mais em Papai Noel, em Duendes ou no Datafolha. E o Datafolha ganhou a enquete com sobra, foram 71%. Ficou pior ainda para o ministro, porque o pessoal resgatou um tweet antigo dele, exaltando justamente o Datafolha. Mas foi quando o Instituto mostrou uma melhora em agosto de 2020 na avaliação do governo Bolsonaro. É isso, né? A pesquisa diz o quê? Ah, diz que o senhor não está bem, não. É, mentira! Bando de petista, onde já se viu e tal, e não sei o quê. O jornal, aliás, que mais dá espaço ao pensamento da direita hoje é a Folha. Não estou dizendo que dá mais espaço ao pensamento da direita do que a outros pensamentos. É o quê mais dá espaço ao pensamento da direita, com seus respectivos colunistas, inclusive. Está mentindo, está mentindo. O Instituto está certo? Queridos, uma coisa eu sei. O Datafolha não se presta à pistolagem. Agora, tem pistoleiro nesse meio? Está sim, ó. Eu mesmo cito aqui as pesquisas nas quais eu confio. Confio no seguinte sentido. Sei que são feitas com critério técnico. Ainda que possa, eventualmente, errar. Mas não acredito que seja o caso. O PT disse que está com o pé no chão. Isso, a campanha do ex-presidente Lula pediu o pé no chão. Após o resultado do Datafolha, deputado Zé Guimarães, vice-presidente nacional do PT, por exemplo, falou em calçar as sandálias da humildade. Segundo ele, a hora agora é de ampliar alianças, colocar a campanha na rua e chamar o país todo para se unificar com Lula e Alckmin. É, e o Ciro também falou. O maior erro de leitor da pesquisa Datafolha é vê-la como o fim da disputa, quando, na verdade, ela indica apenas o início. Muita água ainda vai rolar. Quem queimar na largada vai se arrepender amargamente. Pesquisa é um retrato do momento, sim. E a vida não é retrato. A vida é filme. Se você pegar, por exemplo, em maio de 2014, as pesquisas não disseram nada do que aconteceu na eleição. Em 2018, essas que não disseram mesmo, mas aí, Ciro, você me desculpe, houve ocorrências muito particulares, tanto de 2014 quanto de 2018. O acidente pode acontecer, sem dúvida nenhuma, mudar tudo, mas se parte do princípio de que um avião não vai cair e nenhum cara vai enfiar a faca no outro. Então, acho que é isso. E eu vi hoje um troço, o PDT dizendo, se o PT insistir em querer que o Ciro retire a candidatura, eu não vi o Lula pedir para o Ciro retirar a candidatura até agora. Assim como vi pouquíssimos ataques do Lula ao Ciro, já o contrário, aí é evidente. Sim, o Ciro vence o Bolsonaro no segundo turno, venceria com facilidade. O problema é o primeiro, que aparece com 7 no datafolha, de 7, 8, 9, dependendo da pesquisa. Vai conseguir, ele conseguiria desbancar o Bolsonaro no segundo turno? Me parece improvável. Conseguiria desbancar o Lula? Eu não sei, tem ali uma questão de modular o discurso. Aí é com o candidato, não é comigo que eu não sou candidato a nada. É isso aí, molecada.